e fala povo tudo bem com vocês começando mais um vídeo estou aqui na praia de antunes e um dos acessos que vem ali da rodovia então tem os estacionamentos as margens da rodovia onde você deixa seu carro e pega esse acesso aqui para sair nesse trecho de antunes e aqui já saindo a gente encontra aí moda praia a gente encontra o pessoal dos quiosques essa estradinha aqui também passa o passeio de bug cortando aí toda a praia de antunes até o xarel então você aqui na praia mostrar um pouquinho dessa praia incrível para vocês vão falar um pouquinho aqui de antunes para você que não conhece então você deixa seu carro lá as margens da rodovia estacionamento custa em média 20 reais e acesso aqui a praia onde vai ter os quiosques são vários e vários quiosques aqui para você que procura aqui a praia de antunes que é uma das praias mais belas aqui de maragogi lembrando que a gente está em junho de 2023 e mesmo assim a gente pega dias com sol magníficos então vamos seguir aí mostrar para vocês aqui essa praia incrível pelo menos um pedaço ainda tem mais para lá né um pedacinho onde tem a pousada antunina resort e os coqueirinhos famosos também ficam para esse lado aqui se você chega aqui nesse trecho de antunes só seguir para cá que você vai ter os coqueirinhos a gente vai seguir para o norte aí para mostrar a vocês então pessoal vocês vão ver o cardápio aqui do antunes bar fica bem aqui na saída do acesso para quem vem lá do estacionamento e vocês já ficam por dentro dos valores dá uma pausa para uma melhor leitura e aqui é o pessoal a parte das bebidas então vocês já ficam informados dos valores aqui na praia de antunes e esse é o antunes bar e aqui eles servem também os drinks né coquetel e muita variedade ó então vocês vão vendo aí e vocês vão ver o outro lado do cardápio com mais variedade ainda então incrível né pessoal estrutura não vai faltar aqui em antunes para receber vocês então eu pô vocês vão vendo aí ó tem o guarda-sol você tem aqui as cadeiras as mesas pessoal aqui é o seguinte você pega um petisco ali do cardápio você já tem o direito de ficar aqui nas cadeiras e nas mesas não é bacana demais né consumir o petisco tem direito a mesa cadeira guarda-sol então a gente mostrando para vocês aqui a maré ainda tá baixa já tá subindo mas ainda tá baixo desse jeito aí para aquele lado ali uma nuvem de chuva né mas aquela chuva não vai passar por aqui agora não e vai dar para a gente pegar esse horário maravilhoso aí aqui em antunes lembrando que quando a gente chega na época aí com menos chuva né isso aqui fica com azul incrível pessoal azul que surpreende até nós que moramos aqui incrível demais logo aqui em frente nós temos os arrecifes a cerca de um quilômetro daqui tem o pessoal que faz aí os passeios com os barcos de madeira né que é igualzinho esse que vocês vão vendo aí na frente o amigo Eduardo contato vai aparecer aí na tela para você fazer os passeios eu tenho um vídeo exclusivo mostrando esse passeio então são vários barquinhos aqui ó e tem o pessoal da lancha também né você consegue comprar o passeio lá direto diretamente com os vendedores na rodovia ou aqui a beira-mar com o marinheiro está ali o rapaz fazendo música ao vivo né pessoal curtindo aí praia de antunes e ouvindo uma música ali na voz e violão e é isso meu povo vamos agora em direção norte lembrando que já falei para lá ficar com os coqueirinhos e o resort aqui de antunes que é o brisa assim também como é a pousada antunina né aqui aqui ficam os quiosques aqui fica com os quiosques aqui você consegue também é bicicleta aquática e aí 30 reais meia hora tem passeio guiado também custando a partir de 100 reais por pessoa para as piscinas naturais tem caiaque para você alugar então tá aqui a praia de antunes e aqui a gente tem bastante quiosques nesse trecho né é o trecho mais conhecido aqui da praia de antunes opa tudo bem lá tá o rapaz do passeio de bike tá muita estrutura né tem aqui também os cenários para você tirar aquelas fotos magníficas vocês vão vendo aí ó custa somente 5 reais por pessoa para tirar aquela foto bacana no cenário só cenários belíssimo né você pega um aumento como esse aí o céu mais azul vai tirar umas fotos incríveis então a gente vai devagarzinho aqui pedalando pela praia de antunes mostrando para vocês como é aqui a estrutura da praia então é claro como eu falei para vocês tem mais um pouco de praia ao sul né onde tem um resort onde tem a pousada antunina mas aqui é onde fica aí a maior parte dos quiosques a gente vai seguir até a praia do xarel para vocês aí essas duas praias nesse vídeo né vai dar o pessoal da banana bolt tem lanchas como eu falei para vocês também as lanchas geralmente vão para uma piscina e os barquinhos de madeira para outro passeio de buggy passa nessa praia também mencionei ali no começo já filmei o passeio de buggy aqui em moragují para vocês é um passeio incrível a opções de passeio de diversão aqui em moragují não vai faltar e é o cenário que vocês têm aqui em antunes mesmo no mês de junho é isso a linda imagem olha os barquinhos aí dos passeios coloridos dando esse charme aqui para a praia de antunes então é desse jeito a água eu peço ao mar bem calminha na maré baixa incrível demais para quem tem criança pequena aqui é bom demais a maior parte das praias de maragují né é tudo assim ó essa tranquilidade imensa aqui do lado esquerdo fica pousada hangai a estrutura de praia deles aí na frente uma pousada muito bacana aqui em maragují e a gente vai seguindo que ele na parte norte de antunes também tem é restaurante então ali atrás a gente passou nos quiosques ali na frente em alguns restaurantes tem estacionamento custando 10 reais e é um trecho mais próximo do xarel então antunes é incrível tá moça curtindo o passeio de stand a pedra a maré baixa assim fica bem tranquilo dá para se equilibrar bem claro que tem que ter uma certa prática né não vou dizer que é tão fácil assim mas vai vindo como é que tá antunes pessoal olha só que água magnífica né em junho em junho incrível deixando claro né pessoal que aqui é o momento né vocês vão vendo o céu limpo pra cá a gente mostra ali pra trás ó por exemplo quem tá em raparatinga ali pro lado de porto de pedra já tá pegando uma chuvinha como a gente vai vendo ali mas pra quem tá aqui em maragogi tá de boa né tá com esse sol bacana assim é o inverno a gente sai de casa já preparado sabendo que qualquer momento pode passar uma chuva de leve aí ou forte mas é tranquilo tranquilo esse inverno tá sendo bem bacana por aqui né e como eu explico muita gente pode até dizer é mas o calendário marca outono mas pra nós aqui é inverno então esses meses aí de maio até agosto a gente considera inverno né sendo aí pelo menos pelas lembranças que eu tenho o mês de junho o mês que mais chove mas esse ano tá tranquilo demais olha a água aí eu lembro que o ano passado nessa época a água aqui em Antunes tava da cor de barro mas agora tá tranquilo demais mas é isso vamos seguir nosso vídeo por aqui nesse trecho fica a pousada agora esqueci o nome é tipo uma vilagem vilagem Miramar agora eu lembrei eu vou até invadir aqui esse trecho a estrutura do pessoal pra mostrar pra vocês a estrutura deles aqui a beira-mar né então vocês vão vendo essa é a vilagem Miramar né uma estrutura bem bonita aí tem tipo umas casas pra alugar não sei se é na diária aí se fecha o pacote temporada final de semana não sei mas eu acho que deve ser na diária aí tendo as diárias eu deixo na tela aí pra vocês tanto da Rangai quanto aqui dessa pousada quem fica aqui nessa estrutura de praia essa é a vista que se tem da praia de Antunes é um trecho mais sossegado da praia então como eu já falei em outros vídeos algumas pessoas citam que Antunes é uma praia muito badalada eu já expliquei isso depende da época do ano depende do dia até na alta temporada você pode passar aqui em Antunes e ter esse cenário assim mais tranquilo nesse trecho então vindo ali dos quiosques você tem os quiosques ali vai pra frente os coqueirinhos se vai continuar andando vai pra praia de Barra Grande caminho de Moisés que dá pra chegar andando daqui e se você vai pra o norte aqui você tem restaurantes ali na frente você tem a praia do Xarel ponta de mangue dá pra acessar na maré baixa tranquilamente então a gente vai passar ali no Xarel antes de terminar o vídeo pra mostrar a vocês aí antes deixa eu passar por aqui rapidinho na estrutura do pessoal pegar aqui o caminhozinho que os bugs fazem né pra mostrar a vocês aí Antunes tem estrutura maravilhosa pra todos os gostos né trechos mais movimentados trechos mais tranquilos como esse então quem se hospede aí no village Miramar aí já vai ficar num trecho mais tranquilo não tô ganhando nada deles pra fazer essa propaganda não mas fica numa parte bem bacana aqui de Antunes e essa é a visão que você tem né essa área aqui de praia do pessoal aqui e pelas fotos que eu já vi internamente aí da da pousada é bem bacana então olha só pessoal porque é que Maragogi chama tanta atenção do Brasil e do mundo né por esses cenários magníficos aqui nós temos a estradazinha onde passam os bugs no meio da restinga eles vêm de lá então acessam aqui a praia de Antunes e seguem até o Xarel fazer um pouquinho dessa trilha aqui ali na frente eu já volto novamente para a beira-mar só pra mostrar a vocês aí como é eu já filmei o passeio de bug aqui e já filmei outras vezes também essa trilha mas caso você não viu vai vendo agora comigo é incrível paisagem espetacular o verde dos arbustos aqui a vegetação de restinga aí coqueiral aí deixa esse trechozinho aqui bem bonito né bacana pra se fazer uma filmagem de drone de cima o bug passando no meio aí da vegetação ali na frente o pessoal para e tiram as fotos então vou descer aqui na frente pra mostrar a vocês aquelas fotos tradicionais com formato de coração que é bem bonita e os balanços também pra você fazer aquela foto bem bacana o bugueiro é o seu fotógrafo o pessoal quer desenrolar demais pra tirar as fotos ficam sensacionais eles são muito bons então aqui você além de ter o bugueiro como seu motorista aí como seu guia vai ser também o seu fotógrafo o pessoal faz um trabalho com excelência muito bacana então vamos saindo aqui inclusive tem um bugue aqui ele tem os balanços e tem aí também as molduras pra tirar as fotos aí tem aqui o pessoal que vende bebidas tanto de um lado quanto do outro e aqui na frente os balanços as molduras e esse marzão incrível então aqui você tem uma parada no passeio onde vocês curtem aí o mar de Antunes então vamos dar um segmento aqui pela beira-mar pra mostrar a vocês e aí, tudo bem? beleza? então pessoal é bacana aqui que o passeio do bugue ele é tabelado então você fazendo o passeio aqui o mais básico é o de quatro praias é onde você faz bugalhau, barra grande Antunes e xarel e é justamente esse que passa por aqui tem o do litoral sul também que vai lá para o mosteiro de São Bento vai para a Japaratinga e tem aí passeio também para São Miguel dos Milagres então passeio bacana aí para você que quer conhecer e eu filmei aqui o de Maragujino também tem o passeio de bugue lá em Porto de Galinha a gente filma em detalhes nossos vídeos podem até ficarem grandes mas é em detalhes então quem quer viajar e quer conhecer quer aproveitar o máximo disso aqui então está aí o nosso canal para passar informações volta reclamando quem quer porque a gente mostra a realidade aqui pena que nem todo mundo tem paciência de pegar informações acaba visitando o local sem conhecer aí se frustra com algumas coisas o pessoal hoje só quer saber de Instagram de fotinha de Instagram ou vídeos curtos emocionantes que não mostram a realidade do local eu tenho Instagram mas eu falo a verdade por aqui a maioria dos vídeos curtos que a gente faz é só para mostrar aqui uma parte mais bonitinha e tal então o pessoal não se atenta muito a tábua de maré o pessoal não se atenta as épocas do ano não se atenta a detalhe de cada praia o Maragujino tem 20km praticamente de praias aí pessoal então não é só chegar assim em qualquer uma que você vai ter um cenário exclusivo que você quer achar ali no que você viu no Instagram então a gente está mostrando detalhes aqui por que praia de Antunes é tão famosa porque é uma das mais belas de Maragujino é aqui onde tem aquelas fotos sensacionais do Instagram nessa praia que o pessoal tira ali na frente a gente vai passar e eu vou mostrar para vocês bem na divisa o pessoal do bug para eu tiro umas fotos incríveis o pessoal sobe em cima do bug então saber conhecer aí os locais vai valer muito a pena aí para você que vem visitar a nossa região então aqui fica o Antunes Beach restaurante em parrilha é mais uma estrutura bacana aqui de Antunes e passando aqui pessoal deixando o cardápio para vocês do Antunes Beach então vocês vão vendo aí ó vocês que gostam de ver cardápio que ficam me cobrando para saber o preço então dá uma pequena pausa aí você vai conseguir ler melhor vocês vão vendo a variedade que tem por aqui e dando continuação aqui ao cardápio vocês vão vendo mais opções aí a parte de cervejas bebidas então é isso aí pessoal isso aí foi o cardápio do Antunes Beach restaurante parrilha e vocês acabaram de ver o cardápio aqui do Antunes Beach restaurante parrilha eles funcionam aqui todos os dias a partir das 8h30 da manhã vai até as 16h 17h funcionando estacionamento pessoal desse restaurante custa 20 reais na baixa temporada como estamos agora eles não cobram aí a taxa mínima de consumação aqui nessa altura fica um estacionamento também só que aqui é estacionamento com ducha e banheiro igual o do restaurante ali também aí isso aqui é somente estacionamento não tem vendas de comidas e bebidas mas eles alugam aí cadeiras e mesas estacionamento custa 10 reais aqui fica o restaurante marinheiros então eles tem aí um cardápio também muito bacana que eu filmei recentemente aqui no canal então o cardápio está atualizado ainda eu não vou mostrar novamente a gente a gente filmou aí no no vídeo de acessos aqui a praia de Antunes lembrando que nós temos vídeo mostrando acesso para qualquer praia aqui de Maragogi inclusive parece que o pessoal fala que não tem acesso público né então vejam aí no canal vamos dar seguimento aqui na frente fica o restaurante paraíso a gente vai chegando aqui na praia de Xarel ali na frente o pessoal tira as fotos aí vamos ver se a gente consegue também o cardápio aqui do paraíso mostrar pra vocês aqui na frente fica o riozinho que é incrível aqui em Xarel e aqui é o pessoal tá o cardápio do paraíso bar e restaurante vocês vão conferindo aí esse cardápio maravilhoso com muitas opções vai dar uma pausa para uma melhor leitura aqui você não paga consumo mínimo nem estacionamento então isso é muito bacana né não tem a questão do de use e nem tampouco vai pagar estacionamento por fora então fica aí essa dica para vocês cardápio bem variado então cardápio bem variado e fica numa localização bem estratégica aqui você consegue caminhar aqui tanto para Xarel e Ponta de Mangue quanto aí para Antunes então vai vendo aí pessoal então pessoal a gente deixou aí para vocês a informação do restaurante paraíso vocês tem aqui uma estrutura muito bacana também aqui pertinho do riachinho de Xarel como eu sempre explico deixando claro que esse riachinho ele se fecha na época do verão porque não tem água de chuva suficiente vem para o ralo para cá aí fica sem riachinho se você vier aqui na época do verão e nem encontrar esse riachinho já sabe por que porque não tem chuva suficiente para que ele escoe para o mar isso é muito interessante nós vamos atravessá-lo aqui a água é um pouquinho mais fria a água do mar aqui sempre morninha mas a água do riachinho é um pouquinho mais fria mas nada gelado ali tem o pessoal que faz aquelas fotos magníficas e aí tudo beleza eu vou mostrar de pertinho o cenário do pessoal aqui eles ficam num ponto estratégico bem aqui nesse banco dele que se forma na maré baixa na foz desse riacho o pessoal tem a rede ali para você tirar aquela foto bacana eles tiram as fotos bem criativas aqui também tem as molduras que vocês estão vendo aqui as molduras bem bacanas e aí aquelas fotos incríveis que o pessoal faz bem criativo para o instagram ainda mais tem um tubarão aqui esse tubarãozinho ele fica maior do que você o tubarão fica da hora nas poas é muito bom também ali a cauda da sereia da hora todo dia está por aqui olha aí fica a dica aí pessoal cenário incrível bem à frente do restaurante paraíso além do mais tem ali o outro que é o banquinho formado de coração bem decorado e a partir de quanto fica aí o ensaio fotográfico 10 reais por pessoa tira enquanto cenário quiser ah legal e você mesmo que tira isso a partir de 10 olha aí fotos limitadas por apenas 10 reais por pessoa que bacana é isso aí fica a dica e fica a dica aí pessoal desse cenário aqui na praia do Xarel que é incrível agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí da praia do Xarel que é uma praia incrível incrível demais nós passamos há poucos dias por aqui mostrando esse paraíso para vocês estamos novamente uma das coisas que eu acho incrível no horário da maré baixa é esses mini relevozinhos na areia formado aí pela ondulação do mar quando a maré está alta aí quando baixa fica aí aparente é incrível então próxima praia aqui praia do Xarel estamos nela já aqui fica fazenda Xarel são casas para alugar casas de alto padrão e achando aí para vocês sim pessoal antes que eu esqueça ali tem uma pousada porque é pousada custo benefício a gente gosta de mostrar ali fica a pousada praia do Xarel então esse prédio laranja aí eu vou deixar aí se eu encontrar na internet o preço das diárias né pra vocês eu vou chegar aqui perto da plaquinha e a plaquinha está de caixa para baixo ali mas eu acho tem uma mais pra frente mas assim eu vou falar o número pra vocês aqui o DDD81 né proprietário de Pernambucano aí 9900 9386 é o número que está na plaquinha ali para quem quiser alugar essas casas de alto padrão ficam aqui na praia do Xarel é a fazenda Xarel então vai vendo aí é um luxo né a maré subindo esse trecho aqui tem bastante sargaço que é natural mas é em menos volume nessa época do ano ali na frente tem um banco de areia algumas pessoas chamam de banco de areia da Bruna fica aqui em frente da praia do Xarel aí vendo lá aí ali tem bar flutuante as embarcações vão para ali aí quando o pessoal vai fazer aí esses passeios que se chama passeio de orla que quando a maré já está um pouquinho mais alta na maré bem baixinha mesmo em alguns trechos aí fica praticamente impossível passar com lanchas porque fica muito raso muito raso então viemos desse lado para trás ficou Antunes se você que é novo no canal nossos vídeos são assim a gente pega um bicicleta sai andando aí pelas praias quer dizer pedalando pelas praias e mostrando o que é que tem em cada praia em cada época do ano a gente fala dos prós dos contras a gente mostra a realidade a gente mostra a cidade então se você é novo se inscreve ativa o sininho para você ficar por dentro aí dos nossos vídeos o intuito aqui é trazer informação para você que quer visitar essa região aqui que fica entre Recife e Maceió pelo menos até onde a gente pode alcançar São Miguel dos Milagres Japaratinga aqui em Maragují principalmente que é onde a gente mais filma por conta da Alta Procura que é o lugar mais famoso aqui do litoral norte de Alagoas e o mais procurado aqui tem uma plaquinha que não está de cabeça para baixo acho que o pessoal da fazenda nem viu ainda aquela placa lá da frente para baixo aí né contato uma cadeira gigante ali por trás e aqui na frente o restante da Praia do Xarel que vamos mostrar aí nesse vídeo vai seguindo meu povo para vocês contemplarem mais um pouco aqui do Xarel eu gosto muito de mostrar essa praia uma das praias mais belas aqui de Maragují é incrível demais então a maré bem calminha aqui o banco de areia como ele é alto até na maré com um nível mais elevado vocês têm um mar rasinho né não vai ser tão profundo assim é muito bacana eu tenho um vídeo filmando passeio de orla então sempre no começo do vídeo aparece aí o bannerzinho do pessoal da empresa em Maragují que realizam passeios de lanche eles fazem o passeio para as piscinas naturais de ponta de manhã mas também fazem passeio de orla então eles vêm para cá também então todos os vídeos todos os vídeos todos os vídeos aparecem né apesar de algumas pessoas não prestarem atenção algumas pessoas sempre falam assim ah indica um passeio de lanche aí mas todo o vídeo aparece pessoal então fica aí o bannerzinho no começo de todos os vídeos já faz aí vários meses que a gente está deixando o banner para facilitar a vida de vocês tanto do passeio de lanche quanto do pessoal da bicicleta aquática quanto também de apartamentos para alugar em São Bento e também aí do grupo vovozilda né que eles têm pousada eles têm a vila eles têm restaurante posto de gasolina farmácia conveniência e suítes e inclusive estão com uma mega promoção que saiu um vídeo recentemente aí vocês podem estar conferindo essa mega promoção aqui do grupo vovozilda em Maragogi nessa altura pessoal temos ainda a continuação da fazenda xarel aí casas também aí bem bonitas agora nenhuma pegada um pouco diferente das outras as outras são enormes então incrível né incrível demais então o pessoal coloca esses paus aí quanto do avanço do mar tira um pouco da beleza da praia seria bacana aí se fosse a vegetação de restinga tudo verdinho inclusive quando a maré sobe bastante ela encosta ali na frente não tem não tem esses coqueiros eu vou mostrar pra vocês e daí você consegue umas fotos bacanas com água encostando na vegetação isso é que é o legal mas vai vendo aí pessoal que tarde maravilhosa aqui no xarel incrível não depois aqui da praia do xarel nós temos a praia de ponta de mangue a praia de ponta de mangue é a próxima ali na frente uma praia incrível e assim a vegetação aqui a beira mar no xarel sensacional vegetação com os coqueiros alguns arbustos como vocês vão vendo aí sensacional e aqui dá pra tirar umas fotos bacanas olha só lá pra frente na praia de ponta de mangue dá pra perceber que a água tá bem bonita bem bacana ali na frente mais onde estão aquelas lanchas um pouquinho antes você acessa ali vai ter uns bancos de areia dentro do mar que são incríveis aqui na frente pra quem pergunta o que é isso é a armadilha pra pegar peixe chama-se de curral então tinha muitos aqui em Maragujil já não tem mais né pescadores se transformaram em marinheiros e motoristas de bugue então é mais rentável hoje em dia trabalhar com turismo do que com pesca e em alguns lugares também como em São Miguel eu tava conversando com o pescador São Miguel dos Milagres aqui ainda no litoral norte de Alagoje quando ele disse que os órgãos do meio ambiente aí proibiram essa questão aí dos currais e tal então tem esses detalhes também a gente vai dando seguimento lembrando que essas praias de Maragujil aqui não são mais abertas tem uma barreira natural de arrecifes que corta aqui a frente de Maragujil algumas partes dos arrecifes são bem distantes como mais pra o sul em outras partes os arrecifes são mais próximos da areia e tem mais ainda no extremo norte os arrecifes chegam na areia da praia então em alguns lugares você acessa sem a necessidade de embarcação em outros você vai ter que usar alguma embarcação pra chegar então tudo isso nós temos nos nossos vídeos informação é o que não vai faltar por aqui e tá aí ó pessoal Praia do Charé a gente saiu de Antunes espero que vocês tenham gostado desse vídeo andaremos mais um pouquinho aqui né a gente já vai estar em Ponta de Mangue inclusive tem um acesso ali na frente que eu já mostrei várias e várias vezes aqui no canal de como você chegar nesse trecho aqui do Coqueiral de Charé você deixa o seu carro ali na frente na ruazinha que dá ali em Ponta de Mangue e vem até aqui é pertinho pessoal pertinho demais bem pertinho não vai andar quase nada então se alguém te disser que não tem acesso público pra Charé é mentira porque você chega ali na frente no em Ponta de Mangue ali ao lado do Resort de Gran Oca é só procurar aí no Google Maps Resort de Gran Oca e bem ao lado aqui vai estar esse Coqueiral você vai sair ali na frente bem ao lado do Resort caminha um pouquinho e já vai estar nesse cenário aqui ó tem muita gente que procura isso aqui tanto pra relaxar pra ficar aí de boas na sombra mas eu sempre falo tome cuidado com os cocos muito cuidado então muita gente fica aqui pra relaxar na sombra e outras querem tirar fotos né então tá aí a Praia do Charé lembrando que com a maré alta a água vai encostar aí na vegetação naquelas cercas então você não vai passar a seco não você vai ter que molhar assim um pouquinho pra cruzar a Praia do Charé caso você queira ir daqui de Ponta de Mangue pra Antunes né deixando isso bem claro a maré tá subindo a faixadeira vai diminuindo daqui a pouco vai encostando essas pedras mas tem um caminho ali por cima vai pelo caminhãozinho pra não vir aqui por dentro do mar pra não tropeçar em uma pedra dessa mas é super tranquilo aqui você não vai ter aquelas ondas arrebentando tudo não aqui é bom demais Praia do Charé é top e a Praia do Charé termina aqui na frente e vai começar aí a Praia de Ponta de Mangue deixando claro pessoal tão vendo esse sargaço aqui mas aqui a prefeitura também tem um tratorzinho que recolhe né é sempre não mas eles recolhem e é isso meu povo aí na frente é Ponta de Mangue agradeço pela presença muito obrigado por acompanhar o vídeo espero ter ajudado com alguma informação deixamos aí cardápios Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo valeu